Olá, hoje o programa.org mostra o trabalho da Associação de Pais e Mães de Pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo que funciona na cidade de Rio do Oeste. Toda essa estrutura onde funcionava uma creche se transformou para receber os alunos. Acompanhe! Toda a reforma foi realizada por pais e voluntários. Novas salas, doação de materiais para os atendimentos, renovação dos brinquedos e a criação do jardim sensorial. Com vários materiais que geram sensações diferentes nos pés. O Lucas e a Jane gostam muito de passar por aqui. Isso aqui é pedra de rio. Isso, pedra de rio. Pode pisar, pode pisar. Isso, bem-vindo. Bem-vindo. O que vocês estão sentindo aqui? É bem duro, né? Um pouquinho de desconforto eu estou sentindo. É ruim? É pedra de rio. É pedra de rio, sim, Jane. Isso mesmo. Então pode soltar a pedrinha. Agora a gente vai vir para essa casca aqui, ó. Casca de árvore. O que é isso? Qual é a sensação que vocês estão tendo aqui? É mais macia, só que ainda dá um pouquinho de desconforto, né? Por que desconforto? Parece que entra no pé, né? Verdade. Isso aqui entra no pé. E a Jane? O que é o nome? É casca de árvore. O que é a que é a árvore? Casca de árvore. Isso. Marro. Aqui é o barro. Isso mesmo, Jane. É o barro. E é confortável? É, mais ou menos. Aqui não entra no pé. É pente ou frio? Aqui é frio. Não entra no pé? É, entra no pé, na verdade. Entra? Por quê? E qual é a sensação que você está sentindo? Assim, é confortável? É macio? É úmido? É bem úmido e macio, só que não é tão confortável. E aqui no bambu? É o mais confortável, na minha opinião. É bom? Gostoso, né? É gostoso, né? O bambu é bem lisinho. E agora na brita. A brita. 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 E aí? É o mais desconfortável, né? É o mais desconfortável, o mais dolorido até, né? E a areia? Peia. A areia também é muito boa. Muito bem. A estimulação sensorial, tanto no jardim sensorial quanto na sala, traz como benefício as habilidades motoras. Coordenação motora fina, coordenação espacial, esquema corporal, traz esses benefícios que também afetam na autorregulação deles, para eles se regularem e se sentirem melhor. Ivete é uma das voluntárias. A perda do filho serviu de estímulo para ela confeccionar peças em crochê e doar para a associação. Então eu faço trabalhos, né? De artesanato de crochê e eu faço a doação para a PAMIS. Daí a líder auxilia, ela faz, né? Eu entrego para ela e ela faz o que ela quer, né? Se ela quer fazer rifa, como já foi feito, né? Ajudado muitas pessoas. Ou para enfeitar aqui, né? Ou vender, para fazer a arrecadação do dinheiro para ser... para contribuir, né? Aqui com a PAMIS, né? Para comprar o que precisa, né? Ou ajudar as pessoas. Funcionários de uma empresa da região também doaram esta cadeira de rodas. E que seja bem usado e utilizado, tá? Amém. Tantas pessoas com necessidade de ajuda, né? E não tem condições, né? Então, aonde que a gente puder ajudar as pessoas a... Eu sempre digo assim, é melhor a gente ajudar do que ser ajudado, né? Então, a gente vê tanta dificuldade aí. Até desde a minha infância, eu tive vizinhos, né? Que tiveram sempre esse problema, né? Com dificuldade de... De acesso a algumas coisas, né? Com crianças especiais, né? Então, eu acho que o importante é a comunidade toda se envolver e ajudar, né? Que essa necessidade é importante, é o auxílio de toda a comunidade para fazer esse trabalho. É a segunda vez que a Adriana preside a PAMIS. Tem uma relação muito forte com a associação. Começando pela sua filha, Jordana, que é aluna da PAMIS. E, sem dúvida, um grande estímulo para você continuar nessa luta, né, Adriana? Isso, é. A minha filha foi o maior incentivo de hoje, nós ter a nossa associação. Até que você é pai, é mãe, não ter um filho deficiente, especial, como se fala, você não sabe o que os outros passam, né? E do momento que a gente teve a Jordana, eu, mais do que nunca, a gente luta por essa associação e é a melhor coisa que nós temos hoje na nossa cidade. Uma associação que atende os alunos, né, as pessoas com deficiência, mas também a família. Existe muito essa questão do acolhimento mais integrado mesmo, né? Isso, a nossa associação, ela busca, primeiramente, é só acolher os pais. Para os pais terem apoio, né, ajuda. Para o emocional fazer tu levar teus filhos para médicos, psicólogos, fisioterapeutas. E com isso, a gente ganhou mais força. Então, hoje a gente está com a associação aí, já tomou com uma sede própria e é isso aí. Cada vez mais luta, mais vontade de fazer pelos nossos filhos. Ganha força e vai quebrando barreiras, como a gente conversava anteriormente, né? Vai quebrando preconceitos, tem muita história de negligência que vocês vão descobrindo, vão tentando mudar essa realidade. Fala um pouquinho sobre essa realidade aqui no município. É, na verdade, a primeira coisa que a nossa associação conseguiu é tu não ter vergonha do teu filho. Tu levar teu filho para uma pracinha, para um cinema, para um shopping e tu não importa que tu está empurrando uma cadeira de roda, sabe? E no começo a gente tinha medo, o que as pessoas vão pensar? Não, as pessoas não têm que nada de pensar. Meu filho é um ser humano, é uma pessoa, ela vai aonde eu quiser que ela vai. E aonde que ela se sente bem também. Então, hoje eu não tenho vergonha de empurrar uma cadeira de roda, não tenho vergonha de nada disso. E acaba servindo de referência para outras pessoas que têm, né? Essa vergonha. É, tem muita gente que tem vergonha. Às vezes tu passava ou tu passa por uma pessoa, eles riem da situação. Porque é fácil, né? Tu rir quando tu não tem um problema. Hoje não. Hoje a gente leva as crianças para passeios, em praia. Já fomos para zoológicos, já fomos para o trem, ver trem. Já fomos para o cinema. Então, assim, ó, quebrou aquela barreira. Para mim quebrou e a gente tenta ainda, né? Tem muitos pais que ainda deixam os filhos dentro de casa. E a gente em Rio do Oeste tenta buscar cada criança para a cidade, para o interior, para tudo, né? Para tudo que a gente faz, botar essa criança. Não deixar mais gente de casa. Agora falando sobre o futuro da PAMIS, né? O que vocês sonham, o que vocês almejam? Meu sonho é poder. Desculpa. Ter uma pai na minha cidade. Para eu poder trabalhar. Porque eu sou viúva e eu ganho salário mínimo. Mas eu não consigo viver com a minha filha com salário mínimo. E se eu tiver uma pai na nossa cidade, eu posso estar trazendo a minha filha, eu posso estar arrumando um emprego, trabalhando. Isso vai ajudar muito. Não só para mim, né? Como para tantos outros pais que precisam disso, né? E está muito difícil hoje. Rio do Sul é maravilhoso. Mas nós temos 108 crianças na nossa cidade. E só 13 estão sendo atendidas. Isso... Eu não penso só na minha filha. Eu penso em tantas outras crianças, né? Atualmente, os atendimentos acontecem uma vez por semana. Mas a ideia é ampliar. Pedro frequenta a PAMIS desde quando tinha um ano de idade. A mãe percebeu muita evolução. Principalmente na interação social. Quando ele começou a frequentar as reuniões com a PAMIS, né? Que a gente sempre frequentou. A comunicação, né? Que ele se comunica muito bem. Ele gosta de se conversar com as pessoas. Ele ficou bem mais comunicativo. Ele perdeu um pouco do medo. Ele tinha muito medo de sair de casa. Então, como a gente começou a participar bastante, ele não tem mais o medo de conversar com as pessoas, de sair de casa. É, eu acho muito importante pela assistência direto, as deficientes ali e também as famílias. A integração entre as famílias. Saber que o problema não é só de um, que todos juntos pode se fazer muita coisa. Cada um vê de um jeito e trabalha de um jeito e pode valer para todos eles, assim, copiar uma coisa do outro que deu certo, né? Essa parte daí compartilha um com o outro. A PAMIS é tudo agora para a gente, né? Porque é mais perto, né? Esse atendimento é mais perto. A gente tinha que ir para o Rio do Sul antes, né? Então, melhorou bastante. 100% digamos que melhorou. A história da PAMIS começou através da luta de mães e pais, mães como a Alce, que vai contar para a gente um pouquinho de como começou tudo. Então, há 7 anos atrás, meu filho já tinha um diagnóstico de autismo e como a gente nunca escondeu esse diagnóstico de ninguém, sempre, muito pelo contrário, a gente sempre falou e mostrou o que é uma pessoa com deficiência, o que é trabalhar e lidar com um autista. Então, as pessoas, como é uma cidade pequena, Rio do Oeste, as pessoas começaram a nos referenciar e vir nos procurar para saber. Olha, mas meu filho também tem alguma deficiência? Como é que é ser autista? Que, de repente, pode ser que na minha família também tenha. Então, esses pais vinham em busca dessa informação e nos reunimos algumas vezes com pequenos grupos, né? De pura afinidade, de amizade e tudo mais. E aí a gente começou a pensar, poxa, será que seria legal montar uma associação para atender mais gente, para acolher esses pais? Porque os nossos filhos, até então, recebem atendimento em instituições especializadas como a Pai. Mas quando chegam em casa, o que fazer com eles? Então, por causa disso, é que a gente pensou, vamos montar uma associação para estruturar essas famílias do ponto de vista de levar conhecimento para os pais de como lidar com os seus filhos. E aí fui a campo junto com a minha família, meu marido, minha mãe, meu filho também, que hoje tem 15 anos de idade. Nós fomos a campo buscar o número de pessoas com deficiência aqui no município de Rio do Oeste. E quando a gente realmente instituiu a PAMIS como associação legalmente instituída, nós já tínhamos 63 famílias. E hoje, sete anos depois, nós temos 108 famílias somente aqui de Rio do Oeste. Hoje a PAMIS se mantém muito através dessa força de voluntários, né? Como é que é isso para vocês? Exatamente. Nós temos, assim, o apoio de toda a comunidade porque realmente percebe a necessidade e que o trabalho realmente é importante, né? Então, hoje todos os nossos associados aqui do município têm cadeiras de rodas, cadeiras de banho. As cadeiras de rodas, enfatizar que algumas delas custam até 10 mil reais cada uma, que são cadeiras digitalizadas, não é uma cadeira comum, né? E eles têm essa assistência também através da PAMIS. E aí a gente faz para conseguir comprar rifas, ações entre amigos, né? Normalmente no valor de um ou no máximo dois reais, que é para todo mundo conseguir participar realmente, mesmo aquele mais humilde ainda pode colaborar. É uma construção, né? Como tudo a gente vê muito assim, é construção, inclusive na parede tem os tijolinhos que simbolizam muito isso. Uma construção com o objetivo, claro, de se transformar numa APAI futuramente. Como é que está esse processo? Exatamente. Então, a gente está buscando todos os credenciamentos. A gente sabe que é uma luta muito grande, principalmente na questão de recursos, porque para trazer profissionais qualificados, para trabalhar em período integral, a gente não pode contar apenas com o serviço voluntário. Então, para isso sim, a gente precisa de recursos e de apoio do poder público, municipal, estadual e federal, para o repasse desses benefícios para a nossa associação. Sofia apresenta atraso no desenvolvimento. Os pais trouxeram a menina para a primeira consulta com fonoaudióloga e terapeuta ocupacional, que irão montar um plano de tratamento individualizado para ela. Agora tem esses vários projetos, né? Terapia ocupacional também. E a PAMIS veio para ajudar todo mundo, né? Vamos ver a adaptação dela, mas vai dar tudo bem. Os profissionais são uns amores. A nossa ideia é trazer a Sofia quando a gente puder, porque ela vai para a escola, ela vai fazer a terapia ocupacional, né? Sofia, tem as consultas também, né? Então, o transtorno do espectro autista, a gente usa muito a análise do comportamento individual, porque eles podem ter características específicas, mas cada caso é um caso. Então, cada um tem seu hiperfoco, cada um tem a sua rotina. Então, trabalhar individualmente cada caso. A mesma coisa para a paralisia cerebral, para outras patologias, né? Como nós somos diferentes uns dos outros, eles também são. Então, não adianta eu querer trabalhar com uma criança. Com a criança, a gente trabalha sempre através do lúdico. Sempre. É o nosso diálogo, é através do brincar. É ali que ela me traz a resposta. Diferente de um adulto, vamos dizer, porque eu tenho aqui na PAMIS também adolescentes. E com eles, a gente trabalha se comunicando aqui, né? Falando sobre a vida, sobre o dia a dia. Os que conseguem, claro. Os que têm linguagem. A criança, não. Então, o brincar é onde eu descubro o mundo dela. E a gente vai ali estimulando e dando a resposta para ela. Tu tá me olhando agora? Agora tu gostou, né? Tu gostou dessa marca, é? Para marcar o início na PAMIS, Sofia deixa sua marca na parede, onde já estão as de outros alunos. E assim, as experiências e o desenvolvimento deles ficam eternizados na história da associação. O ponto.org de hoje termina aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.